Xabarra acende o raste, quantos bucha fala puff puff e pés pra ficar grampilo Pra variar, eu não quero escutar o que eles tem a me dizer Xabarra acende o raste, quantos bucha fala puff puff SANGER! Vira a rota futura, patrulha do tempo, o que vocês querem ver? SANGER! O pés tá fortalecendo e eu tô desenvolvendo Meu mano no pistão, ele sabe que eu não sou pequeno e você é fraca Nessa levada, vai rimar, 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 rimar e não falar nada com nada Por que você faz isso? É nesse compromisso, eu chego e analiso, cristal é o que eu viso Ai as na moral, que ótica, feia pra caralho e ainda manda estilo de gótica Porra, tá de brincadeira, mas tá maneiro com as peixes do Exu Caveira O bagulho é sério, ataca na levada, vem que vem, mas não porque a gente manda Na levada é boa e eu não tô à toa Tá feia pra caralho, na moral, você é mesmo uma pessoa? Porra, que eu não tô reconhecendo Não mano, na moral, eu chego desenvolvendo Eu chego aqui tão culão Você não é uma pessoa, eu peguei minha Poké Dance Qual é esse Pokémon? Ai, que eu não tô entendendo Primeiro round, direito de resposta Nem jogando Nem jogando Siu do talento, se você não sabe isso eu só lamento, é, eu só lamento porque você não entendeu, bateu de frente com o Aziz e fudeu, fudeu mesmo porque agora é diferença olho por olho, é dente por 10, dente por 10, cê sabe muito bem que agora eu vou mandar na rima, rap de mina que chega e alucina, é na pista eu represento as coisas que são, tenho mais vacilona, mas aí leva em consideração, pois é, eu sou de outro planeta, entrei na sua mente se fudeu na escopeta, escopeta, caralho, você falou de macumba, oxalá, oxalá, chuta que é macumba, chuta, chuta que é macumba, moleque não entendeu, mais uma vez eu te falo, que noche, pra mim hoje tu perdeu, mais 45, segundo round, a VNC, a Rádio Juntos, Cê tá ligado né meu mano, que isso aqui não é tipo deia, ei, que noche, cadê o pente que te penteia, cadê o pente que te penteia, moleque não entendi, fala pra mim agora ele começou a rir, pode crê que não tá grande no rap e até no reggae eu vou ganhando de você, faço em cima dessa treca, tá ligado né ninguém, que a menina tá chegando, chega, chegando, improvisando que noche tá rindo, caralho, tá me indagando, vai, cê sabe muito bem que agora o fim é louco, é louco mesmo, hoje você não toma pipoco, caralho mano, tu fala, tá cacete, ele é o único menino que anda de moto e não usa capacete. Cê tá ligado, cê tá ligado, acosta, tá ligado, cê tá ligado, cadê o pente que me penteia e leva pra mala, é porque é clube de goleza, eu sou um pente de rala. Perda, querendo esse aí agora, chega e sapatinho é só frai, já manda aquele alivada, aí E aí eu prometi que não rima nada, ela cansou de fortalecer os manos lá na madrugada. Agora é a famosa Azubumbu Granada. Caraca, caraca, chamada lá na área, promisada. Ué, o freestyle vale ouro. É o Bubu Granada porque eu fui e eu estouro. Essa levada por um carro que tá chantando a jupã de trinta. Aí, seu chafante, não me nega só que eu esse sexto no parque. Porque a gente chega na moral, fazendo instrumental, cê sabe que é real. Aí, meu mano, eu falo, faço na moral, não tá lento. O seu pensamento, sinceramente, tá lento. Mas o lealento, na moral, você é babaca, vem girar, vai taca, 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 taca. Ah, você é o fio da puta, mano. Você é uma lenta. Você é uma lenta. Você é uma lenta, MC, MC, que luxo. Caralho, eu pensei junto contigo, mano. Caralho, você é lenta. Caralho, eu tô tirando a puta, mano. Do nada, o leite rola espadão na minha mão. Enfim, Azzy, que luxo, tá geral aqui. É o Bande, meu gato. Azzy, que luxo, barulho que gostou da Remy do Freestyle e da Azzy, MC. Barulho que gostou da Remy do Freestyle, do meu mano, que luxo. Que luxo. Azzy, MC. Sem delano, as que luxo para a próxima, família. Que luxo para a final. Dá-liver, que luxo para a próxima, família. Tchau, tchau. Valeu.